Nossa viagem de hoje vai cruzar a Cordilheira dos Andes e atingir o Chile, um país de uma geografia peculiar, comprida. Possui mais de 4 mil quilômetros de extensão de norte a sul, mas menos de 200 quilômetros de leste a oeste. Isso faz dele o país mais estreito do mundo. Bom, tirando essa curiosidade geográfica, a cinematografia de nossos colegas chilenos e chilenas não tem nada de estreito. Na verdade, estamos diante de um dos maiores cinemas críticos da América Latina. Nós temos também uma nova colega nessa viagem. Oi, eu sou a Letícia Pilli e vou acompanhar vocês nessa escala do cinema latino-americano. Então, apertem os cintos. Este é o Universine e esta é a nossa viagem pelo cinema chileno. O filme começa anunciando. Isso não vai acabar bem. O bombardeio do Palácio do Governo pelas forças militares em 11 de setembro de 1973 marcou a história do Chile por décadas. A câmera estava lá, gravando. A Batalha do Chile é um dos filmes políticos mais célebres da história do cinema. Retrata os movimentos que levaram a substituição do governo escolhido, democraticamente, pelos militares. O filme faz isso de maneira crua, com a câmera na mão, entrevistando pessoas na rua, documentando manifestações, captando opiniões que, de alguma forma, encontram ressonância em tempos e espaços distintos. A Batalha do Chile só existe enquanto filme por duas questões. Uma delas é técnica. As câmeras se modificaram radicalmente a partir dos anos 60. Ficaram menores, mais portáteis. O mesmo aconteceu com os microfones e gravadores de áudio, que podiam ser levados a tiracolo. Isso permitiu uma liberdade muito grande a realizadores de todas as partes do mundo. Estava inaugurado o cinema direto, que teria impactos enormes na produção audiovisual em várias partes do mundo. No Chile, foi esse tipo de equipamento que ajudou o registro desses eventos de uma maneira tão próxima. O frescor da possibilidade técnica está ali posta o tempo todo. Vemos a maneira como as pessoas reagem à imagem. Não têm a noção contemporânea do que significa falar para a câmera. Talvez por isso sejam mais espontâneas em suas atitudes e opiniões. Isso nos leva à segunda questão, a coragem de seus realizadores em enfrentar a realidade. O filme é dividido em três extensas partes. Todas as imagens foram captadas durante esse período turbulento. Ao final da primeira parte, vemos o início do golpe com o exército invadindo as ruas. O relato termina de maneira trágica. O cinegrafista argentino que filmava a ação fica de fronte aos revólveres dos militares. O preço da imagem é altíssimo. A sua vida. Poucas vezes a violência tinha ficado tão explícita em uma imagem. A câmera que filma e a pistola que atira. Nenhum país latino-americano sofreu uma ditadura militar tão violenta como a chilena. Também, nenhum cinema latino-americano conseguiu captar com tanta exatidão em um documento audiovisual esse momento. Mas essa não foi a primeira incursão dos cineastas chilenos em um cinema crítico e engajado. Os ares da Nouvelle Vague e do realismo italiano já haviam desembarcado no país na década anterior. Um dos representantes desse movimento é Largo Viarre, considerado um dos filmes mais importantes do cinema chileno. A grande viagem do título se refere à jornada feita por um menino cujo irmão recém-nascido morre, o chamado Angelito, na classe mais pobre, e é enterrado sem asas, sem as quais não conseguiria voar até o céu. Na tentativa de entregá-las ao bebê, o menino percorre a Santiago Profunda, onde se depara com típicos elementos urbanos como a miséria, prostituição, desigualdade social e outros problemas que até então eram alheios ao mundo de uma criança. E parece não ter jeito. A ditadura militar causou profundas marcas na sociedade e na cultura chilena, que já vinha de um período de movimentações políticas bem turbulentas. Antes de sofrer um golpe militar, em 1973, quem governava o Chile era Salvador Allende. De ideologia socialista, Allende, em seus poucos anos de poder, tentou implantar uma série de projetos, como a Reforma Agrária, que tentavam diminuir os abismos sociais que cresciam no país. Na mesma esteira de Allende, nos anos que precederam o golpe, o diretor de uma escola de classe média alta, em Santiago, decidiu inserir crianças pobres às turmas em uma tentativa de criar boas oportunidades de estudo àqueles que não tinham condições de pagar por elas. Um dos estudantes dessa escola era Andrés Wood, diretor de Machuca, que retrata no filme uma experiência quase autobiográfica, vivida por ele mesmo. A história é contada do ponto de vista de Gonzalo, menino rico e pouco consciente das dificuldades que uma vida sem dinheiro pode trazer. Mesmo assim, faz amizade com um dos novatos, Pedro Machuca, com quem descobre um lado pobre e decadente de Santiago, ao mesmo tempo que experimentam juntos as novidades da adolescência. Machuca se passa nas vésperas da queda de Allende e retrata o caos social vivido na época de uma maneira particular, pelo ponto de vista das crianças. Gonzalo, por exemplo, tinha uma bicicleta, tênis da Adidas e podia comprar leite condensado. Coisas que estavam muito longe da realidade de Pedro Machuca e sua família. Por mais ingênuas que suas inquietações possam parecer, elas não deixam de ser um reflexo da desigualdade presente no país, vivenciada inclusive pelos mais jovens. Sem grandes surpresas, o filme deixa o curso da história mostrar seu final. Com a tomada do poder pelos militares, a escola, uma vez comandada por um padre, passa a ter um militar como diretor, e seus alunos são convocados a prestar serviços ao exército. Começa então com o espanto de jovens que não faziam ideia do que estava acontecendo os quase 17 anos de uma das ditaduras mais brutais da América Latina. Uma das figuras mais emblemáticas desse período foi o general Augusto Pinochet, que governou o país de 1974 a 1990. Durante seu governo, mais de 40 mil chilenos foram perseguidos politicamente e desses, cerca de 3 mil foram mortos ou estão desaparecidos até hoje. Os ares da democracia só soprariam a partir do plebiscito de 1988, quando a população decidiu se manteria Pinochet no poder até 1997 ou se novas eleições seriam convocadas. Baseado na peça El Plebiscito, o filme No, de Pablo Larraín, conta os bastidores da campanha que tirou o Pinochet do poder. Bem todos os personagens do filme são reais, como é o caso do protagonista René Saavedra, que bola uma campanha arriscada e a contragosto da esquerda contra o ditador. O que a oposição pretendia com sua propaganda era falar abertamente, depois de anos sob censura, dos horrores da ditadura e toda sorte de efeito colateral que um governo autoritário pode ter. Mas, sinceramente, não era isso que convenceria os chilenos a votarem, não. A ideia de René foi tratar a democracia como mais um produto vendido às custas de uma suposta vida mais feliz em um momento pós-ditadura. A ideia foi polêmica o suficiente para ser o pivô de diversos conflitos do filme. Afinal, depois de anos de violação dos direitos humanos por um regime cruel, onde fica a memória daqueles que lutaram por um país melhor? E, além disso, seria coerente fazer uma campanha de vida próspera, sendo que a realidade estava bem longe disso? Apesar de todas as questões éticas e morais envolvidas, a campanha do No venceu e trouxe consigo a alegria prometida aos chilenos. O filme é de 2012, mas graças a câmeras antigas utilizadas na gravação, sua estética lembra muito os anos 90. E talvez seja essa estética a grande singularidade do filme, porque permitiu ao diretor mesclar suas cenas com imagens da TV chilena da época, sem parecer datado. Mas a filmografia chilena não é só feita de filmes que retratam a ditadura. Mais próximo dos dias de hoje, podemos destacar os filmes de Sebastián Lélio, que falam sobre a liberdade feminina, como Inglória, de 2013, ou sobre a condição da transexualidade, em Mulher Fantástica. Filme que, inclusive, rendeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ao País, em 2018. Um outro filme que chama a atenção é Casa Lobo, da dupla de realizadores Joaquim Cossinha e Cristóbal León. A história conta a trajetória de uma misteriosa personagem chamada Maria. Ela foge na companhia de dois porcos de uma também misteriosa colônia de alemães instalada nos confins do país. O grande destaque da produção é a inventividade estética, realizada com a técnica de stop motion. Geralmente, esse tipo de animação é realizado em cenários de tamanho pequeno, em miniatura. Mas em Casa Lobo, grandes superfícies de paredes, tetos e móveis ganham vida, se tornam coisas diferentes a cada minuto. Milhares de fotografias foram tiradas para criar as inúmeras ilusões que vemos ao longo do filme, em uma espécie de artesanato caótico, terrível, mágico e surpreendente. Um filme estranho, talvez o mais estranho que você já tenha visto. Mas mesmo assim, absolutamente fascinante e inesquecível. Essa nossa escala da viagem pela cinematografia latino-americana está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, agradecemos muito a audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. 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 O que é isso?